A sementeira direta 2016, este ano conseguimos, vamos experimentar, mudar aqui a estrutura da sementeira, passamos a utilizar um semeador diferente, e agora praticamente já não há qualquer tipo de mobilização em profundidade. Está a passar um só disco, há delação à linha, e a sementeira convencional. Temos aqui o micro starter, a alteração do semeado para um John Deere, acabámos por decidir reduzir ainda mais a mobilização nestes casos. Hoje já não se utiliza nenhum, no sistema antigo, o aplicador de adubo fazia um rasgo no sítio da semente, agora já não se utiliza qualquer perfuração, e há só um disco canalado à frente da sementeira. A semente fica praticamente em cima da estrutura do ano passado, não há qualquer destruição na zona da sementeira, e ela irá aproveitar todos os canais das raízes, das minhocas, e a grande diferença é que o ano passado, aqui havia um rasgo de 20, 25 cm, este ano a diferença é que não há qualquer tipo de rompimento desta cama de sementeira. Vamos ver se é possível ou não com esta nova experiência, e isto implica menos potência, menos estrutura destruída, e a ideia é praticamente não ter qualquer gastos de energia para romper a estrutura, e aproveitar na totalidade a lógica da sementeira direta. Foi passado um destroçador, e a sementeira é feita imediatamente a seguir.